Alô pessoal, isso aqui é uma porta de vai e vem, e muita gente ao invés de empurrar por aqui, entendeu, põe a mão no vidro, só que hoje nós tiramos o vidro, olha aqui ó, 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 não tem vidro, cadê, não tem vidro, vamos ver o que que vai dar, hein. Hum, 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 hum A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL